gente depois fala que não tem gente viajando que pobre não viaja é eu aí eu ouço isso eu fico doido de ouvir oi ai meninas é louvo eu tinha que ser com o regiante né eu brincar com as minhas o pessoal aqui a parte de alimentação da w lounge essa é a quinta Avenue né ó muito bom sala mega lotado pãezinhos e a sala do sapra não tem o que tem que tá gostoso franguinho delicioso ó arroz uma delícia é muito bom aqui pessoal sucos águas eu bebi um café onde chegou a pessoa vou pedir um cafézinho expresso curto mas é uma salinha pequena mas ela tem bons alimentos né a nossa comida dessa aqui tá melhor que a do sapo porque a sala aqui é muito pequena e tá cheio e a sala W a outra que tenho parceria com a Air France tá lotada não tinha nem como não pode não saiu ó que maravilha e agora eu vou para aqui mesmo dar uma olhadinha para vocês na sala para conversar ela é bonita tem essas decorações ó banheiro aqui ó a decoração da sala bonita né uma sala bonita ó a recepção é aqui então é uma sala pequena só tem isso tal então não tem muito o que que eu filma ó tá vendo ali ó é só isso daqui e a gente tem tromba aqui ó você pode ver que é tão pequena que você tromba aqui então não dá para muita coisa na chaleste é da W a quinta nova sala W round ó tá vendo ó como tá o bar ali ó cheio então pessoal eu só vim aqui tomar um cafezinho eles paguei só para entrar para conhecer que me pediram para mostrar a sala aqui estão indo embora aqui ó tem também painel de configuração da das aeronaves horários e tal e aqui tem esse outro espaço ó mas tá lotado vocês podem ver que tá super lotado a sala ó então não tem muita coisa só para vocês saber a essa W lounge ela é uma sala que fica do lado da Heineken do lado da MasterCard a MasterCard Express A2 e a Visa eu vou dar um zoom para vocês verem a Visa como que tá ó a Visa Infinity continua lotado vocês podem ver ó a sala Visa Infinity lotada e a MasterCard Black Express aqui tá e essa sala é a sala W lounge Premium tá a quinta Avenue tá vendo aqui ó a quinta Avenue então é a nova sala VIP da W lounge gente uma sala boa uma sala boa porém muito pequena pela quantidade de pessoas que estão lá dentro então acaba eu não achando interessante vocês virem para cá devido a lotação a não ser que você encontra vazia sala aqui ó você vai estar do lado na MasterCard Black 2 Express que provavelmente tá lotado esse horário também nós estamos aqui 6 horas da tarde ó fila para entrar também na MasterCard Black Express olha a fila da Visa só para vocês verem do Edinho para tirar uma foto para mim da sala Visa Infinity o vídeo do Edinho é uma foto da sala Visa Infinity para vocês verem olha isso não vale a pena gente não vale a pena pegar fila um monte de sala VIP que tem aqui isso aqui é loucura tá é loucura fazer isso pegar uma é pegar fila somente para usar olha aquilo ali olha isso tá vendo gente não vale a pena tem aqui nós temos várias salas não tem necessidade fazer fila para poder usar uma sala VIP muita gente muita gente e Edinho que você achou vem cada um veredito para galera aqui ela é uma sala grande não tava muito lotado mas hoje não tinha coisa boa para comer não e os dois tava não tava bom o blériote blériote é o melhor de todos aí depois nós fomos para a Nômade Nômade foi boa Nômade eu adorei gostoso né comida o suco não esqueça de colocar o cupom alta renda 20 para ganhar 20 dólares cashback que é uma sala maravilhosa né muito super gostosa e tava vazia né tava tranquila bem tranquila é a sala de safra tava meia boca cheia né e depois você gostei do safra é hoje tá realmente e essa sala W lounge sair a quinta Avenue Nossa horrível não assim a comida tá uma boa mas sim muito apertado é horrível não dá nem vontade de entrar e aquela W lounge aquela no 325 o portão lá no final mas só chegou na porta me deixou na sentar porque tava lotado lotado também não não dá gente a vida lotada é um Eka 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 então ó quem é cliente Bradesco tem esse espaço aqui do Bradesco tá a Nômade não foi melhor né surpreendi que eu falei pleno eu tô no safra com o safra é é muito boa né mas hoje a comida tava muito sem graça a The Club a gente nem quis entrar também né não tá vazia então a sala do safra meia boca cheia né meia assim a do Bradesco também meia vazia não tá cheia não a a Nômade super vazia a W lounge 325 ali lotada a quinta Avenue lotada e não dava o beliote ó tem espaço a Nômade pega o beliote assim é por causa do lounge aqui né a Nômade olha gente aqui essa essa W lounge aqui ó lotada Paris 6 lotado tá e agora a gente vai terminar o embarque 301 da Turks deixa eu mostrar um avião para vocês aproveitar ó olha o tamanho desse avião olha isso a potência olha isso gente depois fala que não tem gente viajando que pobre não viaja é aí eu ouço isso eu fico doido de ouvir quando oi 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 meninas Hello eu tinha que se conviver de antes né eu brincar com as minhas e ó gente todo mundo esperando para para embarcar eu não aguento mais a minha mamãe querida deixa eu mostrar para vocês aqui ó onde nós vamos embarcar na na turquês nosso avião ó aqui para vocês verem o economy business gold que é nós especial friends ó tá vendo e aqui ó tá vendo então é isso agora é 18 horas e 15 minutos já vai ter o embarque do avião já vamos embarcar na executiva eu minha mãe o Edinho espero que vocês tenham gostado então desse vídeo até o próximo então fiquem com Deus e agora vamos gravar dentro da sala de vídeo E aí 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 E aí